E vai um senhor, que é o povo brasileiro. Pois bem, eu pensei, caramba. E as notícias eram as piores possíveis. A Itália explodiu, carro do exército levando o corpo. De que cacete. Fiz uma carta pro Bolsonaro. Eu às vezes me odeio. Fiz uma carta pro Bolsonaro. Pessoal, esse negócio aí é uma coisa muito grave. E acho que a gente tem que baixar as armas. E temos que pegar junto. Tô resumindo. Tem que pegar junto, de todo modo e tal. De maneira que eu gostaria de lhe dizer. Que com as seguintes sugestões o senhor pode contar comigo. Curcel Cort. 14 milhões e 800 mil irmãos nossos. Que tem conta pra pagar. Tem um aluguel pra pagar. Tem carro pra pagar. Tem prestação pra pagar. E estão aí humilhados. 40 milhões de pessoas empurradas pra informalidade. 500 mil, meio milhão de brasileiros morreram. Bom, então. Vou dar uma de monarca aqui. E ser o advogado do diabo. Que o Bolsonaro diria. Se ele estivesse aqui. Que a culpa disso é dos caras que mandaram fechar a porra toda. E é? Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Como é que funciona isso? Quando veio a pandemia. Igor. Quando veio a pandemia. Eu pensei. Eu sou um opositor. Cumpro o meu dever. E sou duro. Eu não tenho rabo de palha. E eu sou duro. Pra defender o que eu considero justo. Eu sou duro. Falo que é ladrão. E aí tem processo e tal. Eu vou lá. Perco. Ganho. Mas sou duro. Eu só sirvo a um senhor. Que é o povo brasileiro. Pois bem. Eu pensei. Caramba. E as notícias eram as piores possíveis. A Itália explodiu. O carro do exército levando o corpo. De que cacete. Fiz uma carta pro Bolsonaro. Eu às vezes me odeio. Eu fiz uma carta pro Bolsonaro. Só. Esse negócio aí. Esse negócio aí. É uma coisa muito grave. E acho que a gente tem que baixar as armas. E temos que pegar junto. Tô resumindo. Temos que pegar junto. De todo modo e tal. De maneira que eu gostaria de dizer. Que com a seguinte sugestão. O senhor pode contar comigo. Sugestão número um. Isolamento social radical. Porque essa doença não tem remédio. Não existe tratamento precoce. E só o isolamento social. Até termos a vacina. Pra isolamento social acontecer. Qual que eu tô dizendo aqui. Eu tô me lembrando disso. É muito legal. Pra eu me lembrar disso agora. Pra isolamento social acontecer. Nós vamos causar um constrangimento na economia. Então nós temos que fazer duas coisas. Proteger o povo com socorro emergencial. Eu sugiro que seja de 600 reais. E tal. E precisamos proteger as empresas. Só que se a gente fizer o isolamento social radical. Ele vai ser curto. O prazo. Vamos nos preparar para 30, 60 dias. Porque se fosse radical. Como o mundo fez. Não tava inventando. Eu tinha cientistas me orientando. A vivência internacional. Os informes da OMC. Da OMS. É uma organização mundial de saúde. Então eu fiz a carta pra ele. E vamos fazer uma aposta na vacina. O Brasil sabe fazer vacina. O Instituto Butantan sabe fazer vacina. A Fiocruz sabe fazer vacina. A Universidade Federal de Minas Gerais sabe fazer vacina. A Universidade Estadual do Ceará sabe fazer vacina. Um tostão para as contas públicas. Tá tudo isso na carta. Eu não sou daquele tipo de oposição. Entretanto, senhor presidente. Que digo como as coisas deviam ser. Sem me assumir a responsabilidade de dizer. Então toma a liberdade de fazer uma sugestão. De onde vem o dinheiro. Que é o meu jeito de fazer. E mandei lá. Inclusive fiz. Via um deputado. Mauro Benevides Filho. Tá no Google. Que é meu principal assessor econômico. Junto com o professor Nelson Marconi. E o professor Paulo Rabelo de Castro. O Mauro Filho é deputado federal. E é um puta de um cara. É um economista extraordinário e tal. Nós fizemos o projeto, cara. Nós fizemos o projeto de lei. Arrumando 170 bilhões de reais. No orçamento. Para o Bolsonaro cumprir. O socorro emergencial. Até atingir 75% de vacinação do povo. Esse projeto foi aprovado, cara. Deputado Mauro Benevides Filho. Meu braço direito. E eu pedi para fazer. Para arrumar o dinheiro. Para o Bolsonaro pagar o socorro emergencial. 170 bilhões. Mas sabe o que esses canalhas fizeram? Pegaram o dinheiro que a gente arrumou para ele. E botaram nos juros da dívida. Depois disseram para o povo que não tinha dinheiro. Aí, meu irmão. Faça francamente. Aí começa. Aglomerar. Bolsonaro chegou do... Isso é um absurdo. Tá vendo o que eu tô te dizendo? Isso é um absurdo. Eu, da oposição. Via um deputado que é meu braço direito. Meu assessor econômico mais importante. Mauro Benevides Filho. Deputado Federal do PDT do Ceará. Vão no Google. E conferir. Apresentamos um projeto de lei. A Câmara do Congresso Nacional. Câmara e Senado. Negociamos a aprovação. O Guedes agradeceu. Que todo mundo cobrava. Pedia dinheiro. Não sei o que e tal. E que a gente tava lá fazendo sugestão. De como ajudar o Brasil. O povo brasileiro. As empresas brasileiras. O trabalhador brasileiro. Que coisa. 170 bilhões de reais. O Guedes pegou esse cheque. Que nós demos pra ele. E botou na dívida. E o cara vai lá. E aglomera. Igual tu tava falando. E aglomera. Mente. Manda comprar cloroquina. Superfaturada. Muito brasileiro morreu. Não foi de covid. Morreu de intoxicação. Porque a cloroquina tem efeitos absolutamente tóxicos. Inclusive pro coração. A cloroquina, meu irmão, é um remédio que a gente conhece. Por que que é o exército? Porque é o remédio para a malária. Malária é um protozoário. Não é um vírus. Não é um vírus. Então como é que... Sarampo tem remédio? É uma coisa muito simples. Ninguém precisa ser médico. O Bolsonaro é um enganador. É um mentiroso. É um traidor. Tem remédio pra sarampo? Não, tem remédio pra sarampo. Só tem que vacinar todo ano. Aliás, é a pior vacinação da história do Brasil pra sarampo. Tem remédio pra gripe? Tirante os sintomas. Você toma a Tilenol. Você toma o remédio pra gripe? Não tem por quê? Porque é um vírus. Tem a vacina. Tem remédio pra varíola? Não tem remédio pra varíola. É um vírus. Só a vacina. E o Bolsonaro inventa. E não compra a vacina. Não, e não compra a vacina. Pra mim isso foi o erro... Bom, pô, meio milhão de pessoas mortas. O Itamar Ribeiro, o vereador que começou a vida comigo, perdi. Chorando. O Berga, meu amigo de infância, mais querido, perdi. Porra, eu não perdoe esse cara nem a pau. Quem quiser perdoar, perdoa. Isso é um assassino. É um assassino. O Gurilismo mandou aqui. Boa noite, rapazes. Fala, pessoal. Obrigado por assistir a mais um corte. Peço que nos prestigie com o seu like e que se inscreva em nosso canal para estar a par dos melhores cortes. E peço que também não se esqueça de dar uma conferida na entrevista completa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.